Olá, tudo bem? Vim compartilhar com vocês um conjunto de assadeiras de vidro com tampa 6 peças da Marinex. Bom, compramos no site da Americanas, como vocês viram no começo do vídeo, pagamos R$119,00, frete grátis, retirada na loja depois de dois dias só. Foi muito rápido. Agora vamos ver se realmente veio tudo ok. Veio as tampas, vou retirar essa oval aqui, estão tudo juntas. Bom, aparentemente veio tudo ok. Tem essa aqui, que é a grande, eu acho, é a maior. Eu vou deixar tudo juntos para mostrar para vocês. Veio também essas duas assadeiras quadradas, duas travessas, uma pequena e veio uma grande. Aqui, ó. Muito boa. Veio também essa assadeira aqui, a retangular e as tampas. Nossa, são muito bem embaladas, né? Você que está chegando agora no canal, que está gostando, vai se inscrevendo, né? Vai deixando seu like, vai compartilhando com os amigos. Ó, vou começar aqui mostrando essa travessas oval. Ela é pequena, ela cabe R$1,600,00. É, como vocês podem ver, ela vem material muito resistente, muito resistente mesmo a tampa. E também veio duas dessas travessas oval. Essa daí é maior. A capacidade dela, se eu não me engano, é R$2,400,00. Vem de... Veda muito bem as tampas. São muito maleáveis, né? De utilizar, ó. Muito boa. Veio duas. Mesmo tamanho. Certinhos. Bom, agora vamos pegar, ó. Olha que linda essa assadeira quadrada. Pequena. Veio uma dessa, de um litro. Linda, amei. Nossa, fecha muito bem, ó. Também veio uma outra. É maior, né? É uma assadeira maior. Essa aqui, a capacidade é de um litro e oitocentos. É, eu já tive uma dessa. Tem até o dia de hoje, quer dizer. E muito boa. E, por último, uma retangular. Né? Com a capacidade de um litro e seiscentos. Essa... As pessoas gostam muito de fazer lasanha, né? Preparo de lasanha muito boa. Eu tenho uma maior também. E eu amo essas da Marinex. Muito boa. Fecha bem, ó. Como vocês estão vendo. Bom, pessoal. Como eu mostrei no vídeo, né? Veio tudo certo. E ainda compensou pelo preço que eu paguei. Espero que você tenha gostado, né? Eu vou deixar tudo sobre a assadeira na descrição do vídeo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. E deixe um joinha, né? Aciona o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.